Oi gente, hoje é o terceiro dia que os filhotinhos nasceram, eles são muito pequenininhos, viu? Olha os filhos da riqueza, cheio de leite, eles estão quietinhos, aqui a lâmpada que eu coloquei para eles, eles estão quietinhos, aqui ó gente, fiz um papá para a riqueza, isso aqui sabe o que é? É caldo de carne com carne moída e batata amassada, tá quentinho, quentinho assim morno, né? Eu fiz para a riqueza comer, para dar mais leite, gente, que é quatro filhotinhos, é muito filhote, o certo é nascer de dois a três, mas aí nasceu quatro, aí age peitinho, né? Age leitinho para dar para esses quatro filhotinhos, então ela tem que dar bastante leite, porque eles mamam muito, eu tenho que ajudar ela, e eles vão desmamar cedo, viu gente? Porque ela não vai dar conta de dar leite para esse tanto de cachorro em muito tempo, não, então assim que eles começam a abrir o olho, vai demorar muito eles desmamarem, não, olha que gracinha, gente, olha, quero mostrar para vocês, esse aqui é um machinho, deixa eu ver, é um machinho, é um machinho, tá gente? Machinho, e esse aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu pegar, esse aqui, não sei, é um machinho também? Os dois é marrom e é machinho? Deixa eu ver, esse aqui, esse aqui, gente, não sei, peraí, é machinho também, gente? Três machinhos, não, tudo macho, gente, gente, você não acredita, todos são macho, gente, gente, que isso, gente? Ó, eu não posso estar enganado, mas eu acho que todos são machinho, tá? Gente, você já viu isso? Nasci só macho, gente, tô achando que todos aqui são macho, gente, gente, que gracinha, gente, então os quatro são macho, eu tô achando que os quatro são macho, eles são muito novos, e mesmo assim, ó, acho, não tem como errar, não, pausa o vídeo aí e olha pra vocês verem, gente, eu mostrei direitinho pra vocês, olha eles mamando, olha, amigas, vamos ver se vai achar riqueza, o que você acha? Vai achar, olha, eles estavam andando aqui nessa casinha, sem o tapete, eles estavam chorando muito, estavam tendo dificuldade pra andar, mas eu coloquei o tapete aí, melhorou pra eles, ó, é, melhorou, é, eles colocaram a patinha em cima do bichinho, deixa eu te ajudar, aqui, meu filho, aqui, meu filho, hum, 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 haja peito, né, pra quatro filhotes, esse tá pequenininho, tamanho do ratinho, e quando eles crescer, ó, gente, eu não gosto de cortar o rabinho deles não, tá, eu não gosto, por isso, sempre que você vai ver meus cachorrinhos, todos tem rabinho, eu não corto não, tá, eu não corto os rabinho, aquele mamar não tem peito, cadê o peito, meu filho, tem que esperar um de seu irmão mamar, gente, já tá gordinho já, três dias, hoje é o terceiro dia, e eles já não tão gordinho já, olha, tá, não tomar banhozinho, gente, eles fazem cocôzinho, é pouquinho que eles fazem, e a riqueza limpa, viu, ela limpa tudo, olha, você vê, não tem nenhuma sujeira no ambiente, a não ser das espumas que ela trouxe pra fazer o ninho dela, né, que já tava perto dela ganhar, ah, tá caçando o peito, a minha querida é esperta, olha, e aí o papai tá aqui esfriando, né, riqueza, você não vai comer agora, eu vou ter que colocar pertinho de você, peraí, senão os outros cachorros tá aqui, vai comer tudo, deixa ela sem, come, filho, não vai querer não, depois você come, Lara, sua mãe vai achar ruim com você, Lara, sua mãe vai achar ruim, depois você come, gente, eu coloquei um pedacinho de linguiça calabresa também, pra dar um saborzinho, e um caldinho também, de feijoada, que hoje é sexta-feira, nós fizemos feijoada hoje, olha, aqui eu tô colocando, olha, a riqueza vai achar ruim com você, Lara, eu vou segurar aqui pra ela comer, gente, porque, ela vai querer deixar os filhotinhos lá, não, porque eu abri aqui, ó, a casinha, tá vendo, aqui é a parte de cima da casinha, e ela abre a casinha, tá vendo, eu abri a casinha aqui pra mim, pra mim filmar os filhotinhos, gente, então é tudo machinho, nossa, gente, comenta aí, gente, você já viu isso? A cachorrinha nasceu só filhotinho macho? Nossa, de quatro, tudo machinho, gente, que legal, que legal, gente, na primeira cria dela, nasceu duas fêmeas, e um macho, todo mundo sabe, nasceu a Magali, a Lara, que a Lara tá aqui, e o Rex, tem nos vídeos do YouTube, você pode procurar aí, eu vou deixar no card aí, o nascimento deles, aí, já nessa segunda cria, nasceu tudo machinho, tá chorando, ele tá chorando, vamos ver por que ele tá chorando, ah, tá querendo mamar alguns, tá querendo mamar, só que não tá achando o peito, eu acho, olha, tudo agarrado no peito, vem comer, Raquel, vem, tá com uma delícia, vem comer, tá na hora de você comer, vou segurar o cachorrinho, aqui, pra depois você comer, porque ela come rapidinho, ela não come muito, não, olha os peitinhos dela, olha os peitinhos, então, gente, é isso, tá, é isso, então, fiquem até o próximo vídeo, tchau, tchau.